Nosso audiobook de hoje é uma adaptação do livro O Pequeno Príncipe Preto, publicado em 2020, pelo escrito afro-brasileiro Rodrigo França, com ilustrações de Juliana Pereira. A adaptação foi coordenada pela professora Rúbia de Oliveira Lino e o estagiário Welton Marçal de Carvalho, com a brilhante participação dos alunos da Educação Projeto em Tempo Integral, Sementes do Amanhã, da Escola Estadual Carvalho Brito, de Sabará, Minas Gerais. Em um minúsculo planeta mora um menino, preto com uma árvore, Baobá. O menino gosta muito de regar a Baobá, que é sua única companheira. Eu sou o príncipe deste planeta. A Baobá disse que eu sou o Pequeno Príncipe e ela é a princesa. Este planeta é tão pequeno que só cabe nós dois aqui. E diz que em outros planetas se conhecem alguns, mas o meu sonho é conhecer todos. Enquanto faço isso, deixo a semente da Baobá, porque quero espalhar por aí o que tem de mais precioso. Ela é o bulto. A minha pele é da cor desse solo. Quando eu rego, fica mais escuro, da cor de chocolate, de café quentinho. As cores são diferentes, igual ao lápis de cor. Tem gente que fala que existe um lápis por de pele. Como assim a pele pode ser de tantos tons? Eu sou o negro. Um pouco mais claro que alguns negros e um pouco mais escuro que outros. É como a cor verde. Tenho o verde, o verde claro, mas nenhum dos dois deixa de ser verde. Eu gosto muito da minha cor e dos meus traços. De repente, começou a ventar muito. Olhei para o céu e vi uma pipa. Era minha chance de voar. Conhecer outros planetas e espalhar as minhas sementes. Então a pipa ficou presa nos galhos da Baobá. Pedi licença e subi. Quando veio um vento forte, me desequilibrei e a Baobá não conseguiu me segurar. Agarrei a linha da pipa que me levou longe. Vi um planeta como o meu. Mas sem árvore, havia um homem com uma barba branca. Um manto vermelho e só um trono e um rei. Este planeta é um pouco maior que o pequeno príncipe preto. O rei, único habitante, gosta muito de dar ordens. Ele vive sozinho porque ninguém aguenta uma pessoa que só resmunga e é egoísta. Nossa, o rei fala muito. Não entendo os adultos. Acham que tem tudo, mas não tem nada. Eu quero afeto, um sorriso, um abraço, conversar, nada mais. Mas, plantei uma semente da Baobá naquele triste planeta. Quando ela crescer e virar muda, já será o suficiente para o rei entender o que é o ponto. Como não podia esperar, veio a ventania e me levou para outro planeta. O planeta Terra, que é grande e muito maior do que o planeta do pequeno príncipe e o rei. Diferente do rei solitário, este planeta é cheio de gente e de bichos. Um planeta azul, onde moram bilhões de pessoas. Cada um de um jeito, de uma cor e de uma forma diferente. Eu queria muito ficar nos planetas que fui, mas não achei bom ficar longe da Baobá. De repente, vi o planeta Terra, um ser parecido comigo. Aliás, eram vários, mas nenhum falava comigo. Me senti muito sozinha e só queria ir para casa abraçar a Baobá. Recarregar a energia. Por que a gente cresce? Para perder o sonho e deixar de vir as estrelas? O tempo parece correr deles. Não quero deixar de sentir o cheiro da vida. Ouvi crianças dando gargalhadas. Elas pouco corriam e brincavam com jogos eletrônicos e não se chamavam por nomes e assim apelidos. Que tristeza! Perdi para brincar. Foi quando começaram a rir do meu sotaque e da forma como eu me vestia. Eles não eram unidos. Tudo era desfrutado. Eram simplesmente... Com o pedido, me lembrei do rei. Que eram sozinhos. Tristes. Não queriam que as crianças crescessem assim. Então, eu gritei... Ubuntu! Entrei na brincadeira. Peguei um cesto com balas. E coloquei debaixo da árvore. E mais uma vez falei... Quando eu falo já, vocês correm e peguem as balas. Quando correram, eu gritei de novo. Ubuntu! E expliquei o significado. Nós por nós. Se forem juntos, todos saem ganhando. E as crianças se olharam e se abraçaram. Aquele lugar me enchia de esperanças. De repente, cheiro de terra molhada. Adeus, meus amigos. Sonhem, pois podem ser tudo o que quiserem. Adeus! Te volto ao lar. Acho que viajo para sentir saudade daqui. E voltar mais feliz. Valorizando cada canto, cada detalhe. Contei tudo a baobá. Ela estava em silêncio. Estava fraquinha. Chorava feito uma cachoeira. Estava chegando a hora. Eu a amava tanto. No fundo, quando quem a gente ama vai embora, vira encantado e mora dentro do coração da gente. A minha história terminou, sim. Quando o baobá se foi, olhei para baixo e vi uma muda no solo. Outra baobá. Uma pequena baobá. Comecei a regá-la para que gerasse muitas e muitas sementes. Agora, quando chegar a próxima ventania, o Ubuntu! Bom, turma. Esse foi um pouquinho do belo livro O Pequeno Príncipe Preto, do escritor afro-brasileiro Rodrigo França, com ilustrações de Juliana Pereira. A adaptação foi coordenada pela professora Rúbia de Oliveira Dino e o estagiário Wellington Marçal de Carvalho, com a brilhante participação dos alunos da educação Projeto em Tempo Integral, Sementes do Amanhã, da Escola Estadual Carvalho Brito, Tissa Bará, Minas Gerais. Sexto ano, Arthur Sanches Murta, Gabriel Luiz Ferreira dos Santos, Ibrahim Oliveira Brás Santos, Larissa Camille Araújo Reis, Marcelo Eduardo Lopes Santana, Miguel Henrique de Araújo, Nicole Passini Rodrigo Silva, e Stephanie Evelyn Mendes Rodrigues. Sétimo ano, Brian Pereira da Silva, Luz e Gabriel Sena Batista. E do oitavo ano, Hudson Vitor de Souza Silva. Convido vocês para a leitura integral do livro. Boa leitura, boas conversas e bons estudos. Até a próxima! Gratidão! Gratidão!